Tem um glaz aqui Adeus Quase, quase Ô louco, 3k aqui mesmo 4k Ai minha cabeça Peguei a twitch Vai velho, refém mano Olha lá pra ele, não velho Burro Ai minha cabeça Tá aqui, tá aqui Ai Ai Toma 4k de novo Na moral tio Quem tá falando pra dar tk Tem que tomar tk também Você que deu a ideia Você que deu Ô louco Menos um hater Seu cu Se você ver todos os vídeos Qual foi o último vídeo que eu postei Não vale ir lá no canal assistir O que, o que O que Ó desculpa Abrindo o youtube aí né Fazendo o vídeo né Vou colocar fora desgraçado Eu vi hoje cara O vídeo É um É de verbozinha Só tem verbozinhas meu querido Mas irmão Os incomodados que se retirem Pode apertar o botão do kiki aí ó E ir embora Seu filha da puta Senão você vai morrer Desgraça Na moral véi Esse fuzi tem que morrer Você entendeu véi Se eu fizer aqui o nadinho Eu tô me adiciona De faquinho ou adiciona Fora caralho Você quer ver essa porra Esse é o menino que dá o cu O cara dá um pulo aqui mano Esqueci como é que agacha mano O que é que agacha O que é que liga vai morrer Ó quer ver ó Não vai fazer que eu não ganhe nada não Seu filha da puta Cagão Cala a boca eu sou pro play Pro play de flueta só se for Nada a ver Foi mal amigo Eita filhos arrombados Eita tá vendo nada Como é que desce se fez com isso Apertar o TF4 Morreu Eita morreu Ah matei ele Matei ele com os homens Você é o bichão mesmo hein doido Rebolou Bem nos erigdum Ai meus ouvidos Socorro Na moral tio Muta aí você Se você tá incomodado Vai vou seguir o Igor Vai na merda tio Sai de trás Sai de trás Morreu tio Eita cuzão Vai igual na C4 Ó na moral que C4 bosta véi É verdade Pronto agora a zoeira vai reinar Ó na moral sem ter caia Não precisa matar o cara aí não Deixa o cara jogar um joguinho também véi Tá estragando o jogo Se viram vocês dois aí mané Foda-se Quem que é esse cara aqui Não zuma Não zuma Não zuma Safado Esse safado aí Dei mole aí Dei mole aí Porra morri lindo Quando você Tenho que recarregar a munição Oi Oxi Do nada Porra Não estraga meu vídeo não porra Cara continuando aquela série maluca De tentar Para aí véi Vou te multar desgraça Não não brincadeira Brincadeira Como é que eu passei por esse cara Que eu não vi ele véi Tu é cego Essa regra é muito fácil tio Que foda se a gente ganhar ou perder A gente tem que honrar os recrutas Puta que pariu Boa mano Boa mano Boa mano Cima 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 Boa O Kepka tava lá Atrás daquela parede É no fundo Ele tava pra esse lado aí Boa caralho Nunca duvidei Foi igual o bot Mas foi boa Meu Deus O Zodok andando sozinho aqui gente Que que é isso Adeus Você errou Meu Deus Caralho mano Que susto véi Tava quietinho aí Tava concentrado Meu Deus do céu Olha O pau quebrou tio Tá me ouvindo agora direto Ô desgraça Cala a boca porra Na moral tio Cadê esse Zébalinha Ô Zébalinha Você é nosso truta véi Chega aqui Vamos fazer um t-bag Ei Zébalinha Beleza Beleza Só vai Zébalinha Mete bala O maluco mandou Cala a boca Logo eu Logo o que Nelzo O rei do PK Talvez se ele conhecesse Não teria falado isso É né mano Ele ficaria caladinho na dele Na moral Morri véi Você não é tão bom assim Que isso Quer outra Morre desgraça Oxi Quer outra Tô ligado Mas vou pegar ele aqui Ou não né Cadê ele Vem filha da puta Tá com medo Ali ó Ô louco tio O que que é isso Meu irmão O que que é isso 4K Queria dizer que eu sou Youtuber Profissional De casual Tá ligado Tem pra ninguém Meu irmão Casual não tem pra ninguém Granada C4 É comigo mesmo Tomei do patife Tomei a patente do patife Adeus caveira Desgraça Desgraça Zé balinha ladrão Desgraça Vou te matar Seu filha da puta Tu me paga Você vai morrer Desgraçado Tu vai ver Na moral Vou até de recruta Aqui mano Porque puta Que pariu o dedo Vai coçar Vai de doque Desgraçado Vai de doque Você vai precisar de sangue Vai morrer de qualquer jeito Seu ladrão de kill Desgraçado Seu viado Eu falei Que tu vai morrer Porra Ó na moral Não me mata não Que isso capivara É zoeira É zoeira capivara Socorro Ó na moral Capivara aí Capivara quer me matar Não me mata não capivara Pelo amor de deus Não Não faz não Meu deus Pra que fazer isso Com o cara Desculpa Escorregou Vem cá Fica quente Vamos jogar O Zé balinha mereceu Vem cá